Quinta-feira, 30 de dezembro. Você vai ver no Fala Baixada de hoje. Tudo é precário no bairro Parque Ipiranga, em Nova Iguaçu. Cheio de mato, mosquito, quando chove é lama, rede de esgoto também, não tem. O IPTU tudo pago, todo ano vai lá paga, mas não tem nada. Calçadas ocupadas e marquise perigosa em Nilópolis. Não tem condições, não. Tá brabo, né, irmão? Brabo, é perigoso. É perigoso pra todos nós, né? É muito arriscado, tá toda descascada. Você vai ver também a sua denúncia no programa. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite pra você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 30 de dezembro. E mais uma vez, como sempre, sobre indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos direto à cidade de Nova Iguaçu, atendendo reclamações dos moradores, ali no eixão da Estrada de Madureira, que é uma das partes das localidades mais abandonadas da cidade. O repórter daquela região, Gustavo Valente, esteve lá, fez a constatação, e nós vamos juntos assistir agora, aqui no programa que defende você. Estou aqui na Estrada de Madureira. O bairro é Parque Ipiranga. A rua é a rua. Maria Mendes de Jesus. E olha, já na recepção aqui, fomos recepcionados dessa maneira. Olha o tamanho dessa buraqueira que a gente encontra bem aqui no início da rua. Uma situação muito ruim, realmente. Imagina você que tem um carro ter que entrar aqui na rua desse jeito em dia de chuva, tá vendo? Isso aqui é feito pela chuva. Chuva vem descendo lá de cima, vem rasgando a rua toda. Uma situação de completo abandono. Mais um bairro, mais uma rua aqui, às margens da Estrada de Madureira, que está abandonado. Eu imagino, para uma senhora, bom dia, ter que sair aqui num dia de chuva, por exemplo. A gente tem perspectiva de chuva aí para os próximos dias. E a senhora já deve ficar preocupada, porque fica presa em casa, né? Cair nos buracos, né? Cair nos buracos. Tem que estar com muito cuidado para cair nos buracos. A gente não está enxergando muito bem. Aí vai, vai devagarinho, andando, para não tropeçar nos buracos e cair. E aqui eles vêm fazer promessas aqui para vocês que essa rua vai ser asfaltada? Fala para a gente. Ah, vem sim, isso vem. Sempre vem, né? Falar que vai fazer, acontecer. Aí nada, a gente só sabe pagar os IPTU, né? Dona Maria Angélica, mais uma moradora das muitas que a gente encontra aqui por Nova Iguaçu, na Estrada de Madureira, na Baixada inteira, que se preocupa em estar em dia com seus compromissos, pagar seu IPTU. Porém, a Prefeitura, mais uma vez, abandona a moradora aqui, a Dona Maria, abandonada aqui nessa rua, muito ruim. E, como vocês podem ver, não tem nada. Não tem asfalto, não tem uma iluminação, né? E é um abandono total, né? Cheio de mato, mosquito, né? Correndo risco até das pessoas ficarem doentes. Quando chove, é a lama, né? Não tem também uma rede de esgoto também, não tem, né? A iluminação pública aqui é precária? É, a iluminação aqui é precária. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Na conta de luz, vem a cobrança lá, a taxa de iluminação pública, não vem? Vem. A senhora tem uma conta de energia elétrica lá, pra gente ver quantos moradores estão pagando aqui da taxa de iluminação pública. Vocês conseguem pegar pra gente? Enquanto isso, vou conversar com a Dona Maria ali, que tá nos esperando. Foi em casa, botou uma máscara pra conversar com a nossa equipe, porque também é mais uma moradora prejudicada aqui por todo esse abandono. Eu imagino que num dia de chuva, fica complicado pra senhora sair de casa. Por exemplo, agora, época de final de ano, início de ano, se a senhora quiser visitar um parente, se tiver chovendo, como é que faz? Pode. Aqui, ó, já moro aqui há 20 anos, que eu não cumpri esse terreno aqui, né? Já moro aqui há 20 anos, sempre falou, aqui ó, casa 28, sempre tá costando na prefeitura que a rua tá esfaltada, só que a rua não é esfaltada, de jeito nenhum. Chega a época de eleição, ele aparece aqui, o prefeito, ah, vou esfaltar a rua, ah, eu vou esfaltar a rua, e nunca quis faltar. E a gente paga o PTU todo mês. Se não pagar, ele vem aqui, quer derrubar a casa, quer morrer? Se você não pagar o terreno, não pagar o PTU, eles criam a casa. E tá tudo em dia, entendeu? Então, a vizinha, as pessoas aqui, quando tá de carro, sobe com os carros, fica tudo lá embaixo parado, porque não tem condição de os carros subirem. Minha filha tá, quando tá guardada, parada aí, ó. Quando tá chovendo, se ela tiver em Cabo Sul, ela não vai, porque se for, o carro não sobe. Não tem condição realmente do carro subir. Agora, a moradora pegou aqui a conta de energia elétrica, e eu vou dar licença, tá? Só ver aqui quanto vocês estão pagando aqui de iluminação pública. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Com calma. Taxa de iluminação. Contribuição e custeio de iluminação pública. Tá aqui a taxa, olha. R$17,64. Tá vendo? R$17,64. A conta da moradora veio aqui R$174,61. Quer dizer, mais de 10% a senhora está pagando aqui de iluminação pública e um serviço que vocês não têm aqui no bairro, infelizmente. A gente vai conversar com a dona Luísa. Dona Luísa, que já é uma moradora antiga aqui da rua, construiu sua casinha aqui, bem na parte alta da rua, porém, tem que conviver com esses problemas aqui diariamente. Problemas esses que causam diversas situações perigosas e precárias para ela. Por exemplo, um dia de chuva, um dia que essa rua aqui está cheia de lama, a senhora tem que pedir um remédio da farmácia. O entregador consegue vir até aqui o local? Não consegue. Não consegue vir. E a gente, para sair daqui, quando está chovendo, teve uma vez que eu quase quebrei a coluna aqui. Essa beirada aqui, olha. E outra. O que acontece? A rua está assim, não está? Eles vêm, passam a máquina, aí vem com aquele rolo. E aquele rolo, a casa faz isso, olha. Inclusive, a minha parede ali já está até arrastando. Balança a estrutura da casa. A estrutura da casa todinha. Entendeu? É assim. E é só paliativo, né? Vem aqui, faz uma... Passa um rolo e aí... Fez a maquiagem, fez a maquiagem e já vai embora. Uma situação realmente que deixa a senhora triste. Se a senhora precisar, por exemplo, a senhora falou que quase caiu. Se a senhora precisasse, por exemplo, ser socorrida perante essa queda aí, tivesse que vir uma ambulância aqui na rua, chega com facilidade? Não, não chega. E tem muitas vezes que a gente chama um carro para se locomover, ele fica lá embaixo. E a dona Sandra está começando a construir, quer começar uma vida aqui no local. Mas vendo essa situação, dona Sandra, apesar de ser um bairro super tranquilo, essa situação aqui da rua, deixa a senhora animada para vir morar aqui no local? Deixa a gente um pouco desanimado, porque quando eu vim para cá, já teve vezes de eu comprar material e não poder vir entregar o caminhão, porque não consegue subir quando a rua está com lama. Aí eu tenho que ficar esperando. Tem uma irmã minha que é cadeirante, que mora lá dentro. Quando ela vem aqui no caso, a gente somos pessoas humildes, não temos carro para estar para lá e para cá. Aí às vezes quando o meu cunhado deixa ela ali embaixo na outra rua, a gente pega ela lá para subir de cadeira, para vir para cá para minha irmã, igual foi no Natal, aí é uma dificuldade muito grande. Eu vou até o final da rua aqui? Vamos lá, porque aqui a rua acaba, está vendo? Realmente é uma pequena rua, não é uma rua grande. Um concreto, por exemplo, chegaria aqui nessa rua facilmente. Basta ter boa vontade aí dos políticos. Aqui a gente tem uma vista bem bonita, está vendo? Que é a Serra de Madureira, lá em cima, olha. E com essa imagem, aqui da rua, a gente encerra a matéria. Eu volto com você aí no estúdio, Mauro. Olha o tamanho da covardia que governantes fazem com a nossa gente. Eu queria só recordar aqui que o atual prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, está no segundo mandato. Significa que a maioria da população de Nova Iguaçu, mesmo diante de várias opções, resolveu dar mais um mandato para o prefeito Rogério. Ele já tinha feito quatro anos de porcaria. Um governo medíocre, um governo de bosta, mas ainda assim a maioria dos moradores resolveram votar nele por mais um mandato. Esse mais um mandato, desse novo mandato, o segundo mandato, já um ano já se passou. Vamos entrar agora no segundo ano do segundo mandato. Ou seja, no sexto ano do prefeito Rogério Lisboa. Triste demais, né, gente? É triste. Temos zap aqui. Moradora preocupada com um valão cheio de vegetação na Avenida Calombé, no bairro Pilar. Olha isso. Em Duque de Caxias, mandou para a gente um zap. Final de zap 7389. Quem mandou foi a Maria. Maria, vamos mostrar daqui a pouco a sua reportagem. Do lado de cá, morador pede melhoria na rua Campos Salles, na Vila Heliópolis. Olha a outra situação difícil aqui, hein, Belfor Roxo. Final de zap 2373. Quem mandou foi o Joselito. Antes de mostrar aqui a reportagem da Maria, eu estou olhando o estado de abandono em muitos bairros de Nova Iguaçu, a bachada inteira, a gente mostra. Eu queria chamar aqui as autoridades públicas, prefeito, secretário, vereador, deputado, senador, presidente, cacete a quatro governador. Pô, vem pra cá pra dizer que o que nós mostramos é mentira. Vem pra cá, eu sempre chamo. Vem dizer que isso aqui é montagem, que é fake, que é mentira. Mentira o cacete, ele não aparece nunca. Aí, mas no abandono não é só aqui não. Hoje pela manhã eu fui a... Eu fui a Volta Redonda, mas ontem eu estive em Teresópolis. Gente, aqui, vem em mim. O que o prefeito de lá está fazendo com a cidade de Teresópolis é um crime gigantesco. Como é o nome do prefeito? Vinícius Rosa. Ô, Vinícius Rosa, faça-me um favor, né? É outro que a população acreditando, isso é lá o Teresapolitano, acreditando na gestão do Vinícius Rosa, votou nele pra mais um mandato. Ô, meu Deus do céu! A cidade está arrasada. Totalmente arrasada. É buraco pra tudo que é lado, iluminação que não funciona, na saúde. A pessoa que precisar de um socorro médico em Teresópolis está ferrada, gente. Vamos pensar, ô, de Teresópolis. Eu tenho vários amigos lá e amigas que moram em Teresópolis. É um lugar super bacana de se viver, de se morar. Sempre foi um clima maravilhoso. Agora, a gestão pública está abenando ao caos. Fora! Fora com essa gente que não tem compromisso. Fora, ô, Vinícius Rosa. Brincadeira, hein? Vai enganar outro. Vamos mostrar aqui. Fala, Maria. Ó, aguardando só a gente chegar lá. Cheio de gigoga. Vendo. Absurdo, né? Do outro lado é o asfalto, ó. Lá tem asfalto, do outro lado. Do outro lado tem asfalto. Aqui não. Imagina se der um enchente. Olha, bem de perto, ó. Se der um enchente. Se chover, não, não precisa dar enchente. Olha só. Impressionante o abandono, né, gente? Alô, prefeitura de Duque e de Caxias. O prefeito está gastando milhões em mídia. Eu olho lá, vejo na Globo, mostrando isso e aquilo. Ó, 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 ó. Parece até coisa de... Ah, meu Deus do céu. Vai lá pra ver. Vai olhar o atendimento médico. Vai olhar o entorno das unidades de saúde que o prefeito Austin Reis mostra na TV. A propaganda é paga, tá? Não é de graça, não. A Globo não está botando de graça. Claro que não. É pago. Sabe com qual dinheiro? Com o seu dinheiro. O povo trabalhador de Duque e de Caxias. Com o nosso, né, que usa recursos de tudo quanto é lado. É triste, gente. Olha como é que está a Avenida do Calombé. E também tem corresponsabilidade do governo do Estado, da Secretaria do Estado do Ambiente. Tem corresponsabilidade do secretário Tiago Pampolha. Eu tenho uma admiração especial por ele. É um jovem secretário, deputado estadual, trabalhador. Mas está devendo, hein? Está devendo. Olha aqui. Olha as imagens. Alô, Tiago Pampolha. Cadê o INEA? Hein? Esse INEA também, vou te falar, é outra gestão que é pra gente colocar uma grande interrogação. Eu tinha pensado que o INEA tinha melhorado, mas, pelo jeito, continua a mesma bosta. Dá uma aí, dá lá, Tiago Pampolha. Olha aí como é que o povão está sofrendo. É o canal Calombé, em Duque de Caxias. Obrigado, Maria, pela sua preocupação. O Joselito mandou pra gente aqui, ó, em Belfor Roxo, Vila Heliópolis. Olha a situação da rua. Os nossos governantes esqueceram a nossa rua aqui, né? Nós temos que estar aí, ó, roçando o mato, arrumando a máquina emprestada pra ficar passando nos matos, pra não crescer muito. E é tão pouca coisa, né? E é uma obrigação deles, né? É quando chove, andamos na lama. Quando não estamos na lama, estamos andando dentro do mato, né? Sempre fala que vai vir, vai vir, mas não tem. Então nós precisamos dar ajuda de vocês. A única opção que nós temos é procurar ajuda de vocês. A ver se nós conseguimos isso aqui. Entendeu? Muito pouca coisa pra acabar isso aqui. Tá vendo? Pouca coisa pra resolver. Alô, prefeito Vaguinho. Dá uma olhada lá, né, gente? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vem cá, aqui. Um programa de televisão, de rádio, uma matéria no jornal, não tem poder pra mandar fazer. Não é isso, não. Ah, porque deu lá no Fala Baixada. Não, 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 não. Não é isso, não. Quem dera. Mostrou no Fala Baixada, o prefeito lá fez, o governador fez, o presidente, não sei o quê. Nada disso. O poder da mídia, o poder da imprensa é de mostrar. Mostrar. E aí que ele fica o danado da vida com a gente e não quer que mostre. Pô, qual é o problema, cara, de mostrar? Eu sou a favor de... Vai mostrando. Se tiver coisa bonita, a gente mostra. Se quiser, tiver coisa ruim, a gente vai mostrar também. É. Vamos lá, aqui. Fotos dos nossos telespectadores. Isso equivale a Dalila de Nilópolis. Alô, Dalila. Parabéns pelo trabalho de vocês, Nilópolis está abandonada. Que tristeza, não é, Dalila? Dalila, tenho muito orgulho e uma honra gigantesca em receber você aqui no nosso Fala Baixada. Muito obrigado. Assuma aqui o programa. Você manda aqui. Realmente é a constatação da Dalila, né? Nilópolis está abandonada. Alô, prefeito Abraãozinho. Um jovem prefeito, né? Já tudo. Vê se dá. Ainda dá tempo, né? Um ano não aconteceu porcaria nenhuma. Vamos ver se nesses próximos três anos de mandato. E passa rápido, hein, Abraãozinho? Passa rápido. O vovão está danado. A expressão é outra, né? Está pau da vida contigo. O Fernando é de Piraí. Alô, Fernando. Alô, Piraí. Boa noite, Mauro. Sou o Fernando de Piraí, do Sul Fluminense. Vejo vocês direto. Olha que bacana. Manda um alô para a galera de Piraí. Em especial para Ribeirão das Lages. Um abraço. Valeu, Fernando. Alô, Piraí. Estou muito orgulhoso de receber o Fernando de Ribeirão das Lages aqui no nosso Fala Baixada. Fernando, muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Aqui é o Fernando de Piraí, de Ribeirão das Lages. E aqui é a Dalila de Nilópolis. Quero agradecer muito o prestígio da sua companhia. Ah, daqui a pouco tem uma notícia muito boa aqui no Fala Baixada. Ah, você vai ver mais um lançamento do Diogo Milani. Já está com a gente aqui no estúdio do Fala Baixada. E vocês vão acompanhar. Mas isso é daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Bionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil. E por isso, proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Alamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros, assistência residencial, também pode contar. Além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos. No mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção Veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada, agradecendo muito o prestígio da sua companhia. O Gustavo Alente foi chamado em Nilópolis, no bairro Olinda. No bloco anterior, eu falei do prefeito lá de Nilópolis, né? Os moradores estão danados da vida com ele. A constatação que o Gustavo fez reflete bem o jeito Abraãozinho de governar. Põe na tela. É isso aí, Mauro. Estou aqui quase na rua, na Avenida Roberto Silveira, em Olinda, centro de Olinda, aqui em Nilópolis. Olha, a calçada aqui, Mauro, infelizmente, não dá para a gente usar. Está tomada de lixo, calçada toda ocupada aqui. Olha a dificuldade que o morador encontra. Tem que ficar na rua, ele ali usando cadeira de rodas e a calçada inteira ocupada. O morador que está nessa calçada aqui, ele acaba tendo que atravessar, né? Para não andar na rua. Mas eu vou te mostrar que do outro lado tem uma armadilha. Olha só. Atravessei a rua, né? Atravessei. Vou vindo aqui para passar aqui desse lado da calçada. Se eu não for um cidadão, presta atenção. Olha o que pode acontecer comigo. Olha a situação que se encontra essa marquise aqui, bem no centro de Olinda. Uma situação realmente muito preocupante. Eu não vou ficar nem aqui embaixo. Peço o meu cinegrafista para sair de baixo também. Porque, olha, a qualquer momento pode acontecer um acidente sério. E, olha, esse prédio aqui não é um prédio abandonado, não. Por exemplo, ali já foi colocada uma câmera, olha. Que a gente percebe que é uma câmera nova. E mostrando o prédio também do outro lado da rua, a gente observa que pessoas estão morando aqui no local. Acho que eu vou tentar tocar aqui para ver se alguém nos atende e falar com a gente a respeito dessa marquise que a gente está vendo aqui. A gente percebe que tem um relógio aqui, está vendo? O fio, inclusive, saindo daqui direto ali para o poste. A marquise fica aqui, bem na esquina da Roberta Silveira, com a Nilo Peçanha, número 11. Tudo bem? Sim. A gente está gravando aqui em relação à marquise aqui. A senhora é a proprietária aqui do prédio? Sim? Vocês têm alguma providência para fazer em relação à marquise? Vem para cá, meu senhor. Só um minuto. Está ok. A menina atendeu a gente ali, está vendo? Eu toquei a campainha. Ela falou com a gente, deve chamar algum responsável ali, que ela parecia ser bem nova. Agora eu atravesso a rua para mostrar que do outro lado da rua aqui da Nilo Peçanha, um buraco bem na calçada, um carro pode acabar sofrendo um acidente aqui, caindo com a roda. São diversos os problemas aqui. A gente vai aguardar para ver se algum responsável do prédio fala com a gente, porque realmente é uma situação muito, muito complicada. O senhor desceu do ônibus agora aqui. Se tiver que passar embaixo dessa marquise aí, tem coragem? Tenho não, passo não. Não tem condições não. Está brabo, né, irmão? Está brabo, é perigoso. Aí vamos supor, se o senhor descer do outro lado ali, olha o que pode acontecer com o senhor ali. Buraco, banheiro ali, sim. Aí se o senhor estiver passando lá do outro lado, lá da Roberto Silveira, vai ter que andar pela rua, né? É, com certeza. O que o senhor acha dessa reunião de problemas aqui, bem no centro de Olinda? É, tem que dar uma melhorada, né? Pelo menos o prefeito vir olhar, fazer uma estrutura melhor. Vou alertar, senhora, cuidado quando for passar aí embaixo. Olha como é que está a situação dessa marquise. Para cair um pedaço de marquise aí na sua cabeça, não é uma coisa difícil, não. O que é que a senhora acha de uma situação como essa, bem aqui nessa via principal de Nilópolis? É, perigoso para todos nós, né? Vem aqui para cá, vem para cá, vem para cá. Sai daí de baixo. Sai daí de baixo. Por quê? Aqui a gente acaba correndo risco aí, o que a gente não quer é isso. Cuidado aqui. Corre risco agora, assombra. Todo mundo procura assombra aí, vem para cá, para baixo, né? É muito arriscado. Está toda descascada. Olha, a gente percebe que ali, um pedaço ali do reboco já está caindo mesmo. Ele já deve ter caído e causou um risco. É perigoso. Eu conversei aqui com o seu Eduardo da Silva Vieira, que mora aqui nesse prédio. Ele não é o proprietário aqui do local, é apenas um locatário. Está alugando esse prédio aqui, está morando aqui no momento. Ele falou que vai entrar em contato com a proprietária para que a mesma venha aqui fazer uma reforma nessa marquise. e ele admite realmente que a situação está muito precária, mas que ele não pode fazer por questões financeiras, mas vai conversar com a proprietária para que esse serviço seja feito. Mas olha, Mauro, tem um outro problema aqui e agora é com a Light. Olha aqui, a Light também pode vir até o local avaliar as condições desse poste aqui. Se um concreto daquele ali cai na cabeça de alguém que já está correndo risco devido à marquise, pode machucar também, Mauro. E olha, Mauro, mais dois problemas aqui. Se a pessoa quiser atravessar nesse trecho aqui, à noite, sem iluminação pública, pode cair nesse buraco. Olha lá embaixo ali agora, olha lá. Um cavalo solto ali, está vendo? Se aquele cavalo ali, de repente, corre para o meio da rua, também pode causar mais um acidente. Quando a gente mostra situações como essa aqui, dessa marquise, na esquina da Avenida Roberto Silveira, com o Nilo Peçanha, não é à toa, não. Não é querendo causar nenhum problema para os proprietários. Pelo contrário, agora eu estou aqui na rua José Muniz, bem vizinho aqui a esse prédio que está com a marquise bem detonada. Há pouco mais de dois meses, por falta de vistoria, por falta de cuidado, um prédio acabou vindo a cair aqui e causando vítimas fatais. Está vendo? Com essa imagem aí, eu volto com você no estúdio. Eu sempre falo aqui, só depois que a desgraça acontece é que a autoridade aparece. Aconteceu uma desgraça ali em Nilo Lopes, um prédio, há poucos meses, caiu, todo mundo mostrou, uma desgraça que aconteceu. A prefeitura continua não atuando preventivamente. Eu já sugeria a muitos prefeitos um projeto simples, que é o da Marquise Segura. Tem um selo ali, Marquise Segura. Um engenheiro, uma escada, dois caras ajudando, dois auxiliares, somente isso. Subir, examinar a Marquise, a Marquise está segura. Dá um comprovante ali, um selo, Marquise Segura. Não está segura, notifica o proprietário, morador, proprietário, para fazer os reparos. Dá um prazo. Tem que fiscalizar. A cidade de Nilópolis tem apenas nove quilômetros quadrados. É uma importante cidade na Baixada Fluminense, mas é territorialmente pequena. E aí? Que os governantes não estão nem aí para essa ideia minha, nem para nenhuma outra que possa melhorar. Esse caso aí da Marquise, pode acontecer uma desgraça. A câmera está colocada ali, parece até que ela já está colocada ali para filmar quando a desgraça acontecer. Está preparado, hein? Olha lá, Gustavo. Está preparada. Câmera nova, a Marquise é velha, mas a câmera é nova. Ou o morador está preocupado com qualquer outra, com um assalto, com uma bronca, não sei o quê, mas se acontecer uma desgraça ali da Marquise cair, vai ser gravado por essa câmera colocada ali pelo morador, né? É triste isso, mas a gente constata aqui. Ah, meu Deus do céu. Temos fotos dos nossos telespectadores, mas antes tem um aniversário aqui, ó. O Ronaldo de Japeri mandou para a gente. Alô, Japeri. Adoro Japeri. Manda um beijo para minha esposa, Elid. Ela está fazendo aniversário. É hoje? Olha. Valeu, Elid. Elid. Os parabéns. Muita saúde, muitas felicidades. Você, o Ronaldo. Muito obrigado por prestigiar o nosso Fala Baixada. Viu, Elid? O povão de Japeri prestigia muito o nosso Fala Baixada. Quem não prestigia o Fala Baixada é gente que está lá recebendo da prefeitura, fingindo que está trabalhando. Esse governo está esquisito lá, não está? Muitas reclamações. Eu gosto da prefeita Fernanda, né, doutora Fernanda. Mas ali, na função de prefeita, não é a doutora, não é a médica, não é. É a política. Ela ingressou na política, abandonou o que ela sabe fazer de melhor, que é a medicina. Estou me torcendo aqui para ver se dá certo, né? Mas se não mexer no time, não vai ter jeito. Obrigado, Ronaldo de Japeri. Obrigado, a madame E, a dona Elid, que está fazendo aniversário. Regina de Itaguaí. Boa noite. Manda um alô para a Chaperó. Alô, Chaperó. Grande abraço. Valeu, Regina. Olha só, gente. Fotos dos nossos telespectadores. O Eliseu. Minha filha Giovana. Assiste comigo. Moro em Ioaíba, Vilar Carioca. Assisto todos os dias o programa. Está de parabéns. Valeu, Eliseu. Olha que maravilha, Giovana. Ô, Giovana. Muito orgulhoso, muito feliz de receber você aqui no Fala Baixada, viu, Giovana? Um abraço no paizão aí, no paizão Eliseu. Assume aqui o Fala Baixada, ô, Giovana. Assume aqui. Fica um pouco com a gente. Do lado de cá, o Lucas de Nova Iguaçu. Alô, Lucas. Outro jovem que acompanha o nosso Fala Baixada. Está olhando ali o comercial da Alamo. Fala para o teu pai, se ele quiser fazer proteção veicular ou do carro ou da moto, liga lá para o telefone da Alamo. Valeu, Lucas. Muito obrigado pelo prestígio da sua companhia. Valeu, Giovana. Um abraço no paizão Eliseu. Valeu muito a vocês. Aqui. Milano está chegando. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Bionerismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig. Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Alamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar. Além de orientação médica entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos. No mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada e mais uma vez agradecendo muito o prestígio da sua companhia. Olha que notícia estranha. Em São João de Meriti, como não bastasse os diversos problemas que uma cidade do tamanho de Meriti atravessa, agora a Câmara de Vereadores depois de ter aprovado o orçamento para o ano que vem marcou uma reunião para o começo do ano para fazer uma modificação daquilo que a Câmara aprovou. Você entendeu alguma coisa? Eu também não entendi nada. O Poder Legislativo precisa e deve explicar muito clara e detalhadamente o que está pretendendo fazer, mexendo numa peça fundamental, necessária e importante para o desenvolvimento da cidade, que é o orçamento municipal. Que aliás, poderia ser discutido mais nas comunidades, mas isso nenhum vereador quer discutir. lá em Meriti, a situação ainda é muito nebulosa. Estou buscando falar aqui com o presidente da Câmara, não estou conseguindo, mas as informações que nós já temos até o momento são de umas esquisitíssimas, um negócio estranho patrocinado por um grupo político da cidade. Vamos apurar melhor e o Fala Baixada você sabe, né? Aqui é onde você fica sabendo da verdade. Olha só, gente, um momento muito bacana do nosso programa vai acontecer agora. Vou receber o cantor e compositor Diogo Milani. Vem cá, Diogo Milani. Grande prazer te ver, parabéns. Estou sabendo que tu está lançando uma música nova, é isso? Pô, tem três dias que eu lancei nas plataformas digitais a música Se o Corpo Diz Que Sim e Primeira Mão que no seu programa, né? Nesse período de pandemia, estou sabendo que você está lançando, está compondo direto, como é que está? Estamos voltando devagar, né? Porque a pandemia agora, a música ao vivo começou a voltar agora. Composição, eu tenho a meu drama, que inclusive eu vou cantar aqui no programa também. E a vida fazendo música ao vivo sabe como é que é, né? A gente vai devagarzinho, voltando, a gente foi... Na verdade, os músicos, nós fomos os primeiros a pararem e os últimos a voltarem, né? Qual é a música que você vai cantar pra gente agora? Se o Corpo Diz Que Sim lançamento aí em primeira mão aqui no Fala Baixada. Bacana, gente! É Diogo Milani. Não era só pra terminar Era pra eu seguir a minha vida ou te deixar E o que é que tá acontecendo Pelas notificações Vi que tá me querendo É um tal de tá fazendo o quê? É um tal de tá sozinho agora Vou deixar meu coração E a saudade ir embora Dedinho diz que não A boca diz que sim O desapego não rolou E você não vive sem mim Se o corpo diz que sim E a boca quer meu beijo Você pode vir tranquila Dedinho diz que não A boca diz que sim O desapego não rolou E você não vive sem mim Se o corpo diz que sim E a boca quer meu beijo Você pode vir tranquila Eu mato seu desejo Eu mato seu desejo E você não vive sem mim Eu mato seu desejo Pelas notificações e quem tá me querendo É um caude, tá fazendo o quê? É um caude, tá sozinho agora Volto a deixar meu coração e a saudade ir embora Dedinho diz que não, a boca diz que sim O desapego não rolou e você não vive sem mim Se o corpo diz que sim e a boca quer meu beijo Você pode vir tranquila Dedinho diz que não, a boca diz que sim O desapego não rolou e você não vive sem mim Se o corpo diz que sim e a boca quer meu beijo Você pode vir tranquila Que eu bato seu desejo 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 Olha que bacana, gostei dessa música, hein, Diogo? É, muito legal Diogo, você tá se apresentando em quais lugares no momento? Você sei que você tá percorrendo a baixada inteira, vai fora do Rio Participou lá do programa do nosso querido Ratinho Foi super bacana lá, eu vi um pedaço Foi bacana Lá foi a pressão total, né? É, né? É, a pressão total Então, assim, a terça-feira eu tô no shopping de Nova Iguaçu No Bado Adão Aí na... No shopping da Pedeira No shopping da Pedeira aqui Em Nova Iguaçu Na sexta-feira eu tô no hashtag Carioca, em Nova Iguaçu No sábado eu tô na Império da Vila da Penha E no domingo na Império da Itália de Nova Iguaçu Que são os mesmos donos, né? E sobre qual o dia pra descansar? É, assim, os outros dias a gente faz aniversário, né? Casamento, a gente faz aquelas festinhas particulares Tem o telefone aí do Diogo, do Diogo Milani, Gustavo? Põe na tela aí, põe na tela Olha aí o telefone do Diogo Milani Que bacana Diogo, tem mais uma música? Porque, deixa eu te falar Eu quero fazer um programa inteiro contigo Você que tem um repertório muito grande Você é um compositor já de muitas músicas Vou marcar um dia logo no começo do ano Pra gente voltar, pra bater um papo aqui Mas fiquei feliz de você lançar essa música Exatamente aqui no nosso Fala Baixada, né? Primeira mão aqui no programa de maior audiência da Baixada E como é que é o nome dessa outra música? Essa agora é composição minha, é a meu drama Bacana, Diogo Composição minha Bom ano novo pra você, bastante sucesso Igualmente, irmão, muito obrigado pela oportunidade Vamos estar juntos muitas vezes Diogo Milani Com vocês Outra vez Eu aqui esperando você Outra vez coração vai sofrer Outra vez eu sozinho jogado na cama Se quer saber Hoje o meu coração vai ceder E na marra eu esqueço você Tô com um copo e um litro na mesa de um bar Na zona escuta meu drama Pois ela preferiu o amor de quem só a engana Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Ele nunca vai dar o amor que um dia eu lhe tem Eu sei A som escuta meu drama Pois ela preferiu o amor de quem só a engana Eu não sei escuta o amor de quem só a engana Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Ele nunca vai dar o amor que um dia eu lhe tem E na som escuta o amor de quem só a engana Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Ele nunca vai dar o amor que um dia eu lhe tem Eu não sei A som escuta meu drama Pois ela preferiu o amor de quem só a engana Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Ele nunca vai dar o amor que um dia eu lhe tem Eu não sei A som escuta meu drama Pois ela preferiu o amor de quem só a engana Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Ele nunca vai dar o amor que um dia eu lhe tem Eu não sei A som escuta meu drama Pois ela preferiu o amor de quem só a engana Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Ele nunca vai dar o amor que um dia eu lhe tem A som escuta meu copo outra vez Enche o meu copo outra vez Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Ele nunca vai dar o amor que um dia eu lhe tem Eu não sei escutar que ele sobe ela pra cama Transcrição e Legendas Pedro Negri